Esses meninos vão andar de moto nessa porra, pegou a moto, beleza. Quando pensa que não, esse menino catucou essa moto, que ele catucou o trem aqui, quando o bicho subiu, o bicho tava dando uma roda, aí ele pegou o cigarrinho dele, deu uma pitada, pagou, colocou atrás da orelha, aí o capim mamé voou, cacum da roda, caiu, quando ele pensou que ele tinha pensado que tinha subido o trem, o trem já tava no outro, era muito, é tempo já. Quando ele pensou em catucar de novo a embreagem, ele catucou a embreagem, pegou o capim, tinha caído do banco de trás, colocou na boca, catucou o rabinho, saiu pulando igual o boi bandido. Aí que esse menino desceu branquinho, igual a cor desse celular que tá gravando aqui agora aqui, que quando pensa que não, ele tinha catucado a bicha, o cigarrinho caiu, o capim voou, todo mundo calou e o bicho pegou, entendeu?